O vídeo de hoje é uma inspiração linda de Kit Pegmonte da Galinha Pintadinha. Vamos conferir? Vem comigo, logo depois da vinheta. Galinha Pintadinha, com certeza um dos temas campeões de pedidos para aniversário de criança de 1, 2, 3 aninhos. E para a menina, combina? Com certeza! Hoje temos essa linda decoração da Galinha Pintadinha para a princesa. O painel sublimado, os móveis em branco e rosa, flores em branco, banquinho, bolo falso, pecinha para os doces. Tudo de uma forma muito especial. E você sabia que aqui no nosso canal existe uma playlist recheada só da Galinha Pintadinha? E também outra com diversas ideias de Kit Pegmonte? É isso mesmo! É só você assistir, ter inspirações maravilhosas. E claro, fale de onde você está nos assistindo. Pois é uma grande satisfação ter você aqui no nosso canal. E o mais importante, se inscreva! Um grande beijo e valeu!